A caixa branca voando, a boiada caminhando, no sertão de Cuiabá. No céu a lua brilhando, na água vai craiando, a passarada voando pra outra banda de lá. O céu fica mais bonito, as estrelas no infinito, minha negra caminhada. Vou tocando meu berrante, que se ouve bem distante, no meu cavalo brilhante, vou tocando a boiada. A ponteira é uma morena, uma bonita chilena. Veio comigo morar. Poeira vai levantando, a estrada vermelhando. Com ela vou namorando, vejo o gado caminhando. Entrego minha boiada, já fico lá na pousada, carteira cheia do... Juntinho com minha amada, fazendo amor pela estrada. Alegre dando risada, nossa vida é um tesouro. Alegre dando risada, nossa vida é um tesouro. Amém. Amém.